Olá meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui é o Thiago Moraes, o rei da safona. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que me segue lá no Instagram, arroba Thiago Moraes. Você que me segue também no meu outro Instagram, que é só de venda de safona, arroba rei da safona MG. Muito obrigado do carinho, muito obrigado da audiência. Antes do vídeo começar, eu quero mandar um abraço para o Francisco e para a sua esposa, que me fizeram rir demais ontem. Ele me ligou e ela falou comigo o seguinte, que ela já está dormindo com o Thiago Moraes, acordando com o Thiago Moraes o dia inteiro, que ele não pare de assistir os vídeos. E ela falou, eu já não aguento mais a voz desse homem, nem ouvi ele tocar sanfona. Brincadeira, né? Mas obrigado sempre aí ao Francisco e à sua esposa, que ele está procurando uma sanfona. Às vezes ele olha vídeos mais antigos de sanfonas que já foram vendidas. Então se tiver escrito vendida na frente, é porque realmente foi vendida. E a gente agora de fevereiro de 24 para frente, hoje é o primeiro sábado de fevereiro de 24. A gente está gravando agora sem falar o preço das acordeões. Por quê? As pessoas às vezes juntam o dinheiro e se baseiam em vídeos antigos. Às vezes a pessoa e os preços atualizaram. Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre isso. Mas eu quero deixar um abraço para o Francisco e para a sua esposa aí. Tá bom? Olha só, a corjão de hoje é essa aqui, meus amigos. A corjão de venda hoje é essa aqui. Tá bom? Ela é uma escandale. É escandale mesmo, meu amigo. É escandale mesmo, tá? Aqui, escandale mesmo. Tá, ó. Tem aqui, ó. Made in Itália, tá? Celuloide original, tá? Ela tem os botões vermelhos. Olha só que charme. E tem os sustenidos vermelhos. O que você fez nessa sanfona? Eu fiz uma afinação, tá? Uma afinação nova, tá? E fiz essa tampa, que ela era de abafador. E venhamos e convenhamos que abafador é muito feio. Eu não gosto. E 90% dos clientes também não gostam. Então, eu fiz essa tampa pavão, que saiu em algumas escandale, certo? Que fica muito bonita. A sanfona vermelha combina demais com essa tampa, tá? Chama tampa pavão. A gente também pode fazer pro seu corjão, tá? Aqui, esse aqui é o florão confeccionado na nossa oficina. A tampa cortada, a laser aqui da nossa máquina. O celuloide cortado por mim. Tudo feito nosso aqui, tá? Polimento. Então, é uma sanfona que tá. Ela vai com correias novas, escandale. Revisada, afinação nova, Tiago Moraes. Tampa nova, toda polida, tá? Protetor de fole, bag, vai completinha. Só que ela não é uma sanfona nova. É uma sanfona antiga, claro. Que essa aqui é do final dos anos 60. Mais uma sanfona que foi revisada e passou em nossos padrões de qualidade. Foi tudo feito direitinho, pra ficar tudo certinho. Alinhamento de teclado certinho, tá? Então, se você quiser adquirir esse acordeon, você entra em contato comigo. 32 999 36 0003. Peso, menos de 9 kg. Eu pesei ela, só que eu esqueci de anotar. Menos de 9 kg. Teclado 43, tá? É um teclado... Ele é um teclado bom. Ele não é reduzido demais. Tá? E não é aquele teclado grandalhão. Tá bom? É um teclado que dá pra maioria das pessoas tocarem. E é uma sanfona leve. Ela é terça no teclado, com 5 registros. Quarta na baixaria, com 2 registros. Tá? Beleza? Então tá. Vou tocar pra você ver. Ó. Pessoal de fole boa. Tem esse desenho bonito no fole. E ela já vai com saída pra caixa, tá? Com a captação passiva. A captação mais simples, pra você que não usa bateria. Então você não precisa ficar trocando bateria, ó. A captação mais simples, mais que até, ó. A captação mais simples, mais que até, ó. A captação mais simples, mais que até, ó. Vou tocar um dobrado aqui, ó. Música Aí eu vou almoçar o agulho da bacharia, ó Música Olha o grave Aqui, ó, é o violinho dela Música 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 Aí aqui você vem com a som, ó Música Aí você pega aqui, ó, o bandone, ó Música Beleza? Tá aqui escandale, terça de voz, lindo acordeon, pode ser sua, entre em contato comigo, 32 999 36 0003, que eu mando pra qualquer lugar do Brasil, aqui ó, não tem, não tem conversa. Essa aqui, ó, linda, maravilhosa e pode ser sua, tá joia? Obrigado carinho, obrigado audiência, não deixe de comprar a rifa também do Tiago Moraes, tá? A rifa da escandale polifônica tá correndo, vai correr dia 14 de abril, não deixe de participar, um número é 100 reais, dois números é 180, três é 250, cinco números, sete números é 500 e dez e 650. Não deixe de participar e concorrer aí a chance de levar uma escandale polifônica pra casa. Obrigado, tamo junto, valeu!